Oiê! Vamos falar de Dois Irmãos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje, o que a gente vai fazer é nada mais, nada menos do que poder entender e a gente vai fazer uma análise, a gente vai fazer também uma compreensão, a gente vai ver também alguns trechos da obra de Milton Ratoun chamada Dois Irmãos. Milton Aski Ratoun, ele é justamente um escritor que nasceu em Manaus em 1952. Ele é nada mais, nada menos do que um dos maiores escritores vivos que a gente tem. Ele tem uma fama de ser um escritor que coleta prêmios, o qual, pelo menos dos seus seis romances que ele já escreveu, quatro ou são finalistas ou são vencedores do Prêmio Jabuti. Ele tem muitos prêmios, ele também tem muitas nomeações, inclusive é finalista de várias obras. Ele tem justamente uma questão que em várias das suas obras ele vai tratar dessa questão de problemas familiares com uma visão política e também social e também inserindo a questão da sua herança familiar de origem libanesa. Só que a gente precisa entender primeiro alguns passos do que a gente vai ter. A obra é um romance. Isso significa que é uma obra que ela vai ser detalhada em muito precisamente. Então a gente vai ter muitas sessões que a gente vai perceber que tem muita explicação sobre alguma coisa, sendo que às vezes a gente não consegue perceber o que é. E a gente precisa perceber que um romance, ele sempre tem uma intenção de se ganhar por pontos. Um conto ganha você por nocaute. O romance, ele está contando uma história porque ele quer tratar sobre algumas temáticas que não parecem muito claras quando a gente vai perceber. Muitos dos romances que a gente analisa ou do que a gente vê na nossa vida parecem que podem ser explicados de uma forma muito boa, de uma forma muito boba e muito simples. Como por exemplo, se você quiser um resumo muito claro de Dois Irmãos, é nada mais nada menos do que tem o filho favorito e tem o filho que é rejeitado. E antes da gente poder até começar, existiu também uma adaptação dessa obra a qual a gente tem uma minissérie da Globo com o mesmo nome chamado Dois Irmãos, o qual a gente tem a genialidade do Kawan Raymond fazendo justamente o papel dos dois irmãos. Que a gente teria justamente esse questionamento de que, nossa, quanto que dinheiro que conseguiu justamente se economizar colocando o mesmo ator para fazer os dois papéis. E aí nisso você vai ter algumas temáticas que vão ser colocadas dentro desse livro. Então a gente vai analisar cada um dos capítulos para a gente poder perceber a questão da história, mas eu quero que você também coloque já na sua cabeça algumas perguntas a serem feitas com relação da temática que vai aparecer dentro dessa obra. A primeira delas é a questão da diferença de classe social. A gente tem muitas vezes a questão de questionamento, da questão de empobrecimento, também temos a questão até mesmo da imigração libanesa e também da identificação de povos originários que tem justamente no Brasil. Mas muitas vezes a gente tem um questionamento. Quantas vezes as pessoas não conseguiram avançar na vida? Ou será até mesmo que a pessoa sempre teve aquilo na vida como aquela posição e nunca se mudou? Ou tem pessoas que têm essa ilusão de que a modernidade vai trazer a melhora para a vida de todas as pessoas, sendo que só traz para apenas algumas pessoas? Não somente a gente tem essa questão da situação social, mas também temos as diferenças que tem da região brasileira. Então a gente pode perceber que não somente pela dinâmica da cidade de Manaus, como também a gente tem pela dinâmica entre as diferenças do que era antigamente um polo econômico pelo boom que teve da borracha e agora a diferença da cidade de São Paulo como grande polo econômico, a gente vai ter essa diferença de mentalidade, a qual a gente vai perceber que se por um lado nós temos uma população que vangloriza-se pelos feitos do passado, temos uma outra que está justamente com os olhos tapados para o passado e atropelando com as máquinas para que o futuro chegue. Temos também a questão da narração na pós-modernidade ou na contemporaneidade. O que acontece? Muitas das vezes quando a gente tem a questão de um romance, quanto mais detalhes a gente tem na questão de um romance, mais próximo de uma realidade ele vai ser e inclusive melhor vai ser dado o crédito para esse escritor por ele conseguir dar detalhes. Antigamente na questão do romantismo nós tínhamos que poder se explicar e poder descrever se um local ou se não uma história era se não lembra de que uma história aconteceu e que inclusive o escritor é muito bom. O problema que a gente vai ter na nossa contemporaneidade, que a gente vai ter inclusive com essa obra, é que o quanto que a gente consegue ter realmente de história que a gente consegue relembrar-se ou que a gente não consegue tirar essa névoa de realidade. A narração, quando a gente já tem nesse período com o escritor Milton Hatoum, a gente vai perceber que os livros que saem da modernidade, eles têm essa questão de que a gente tem uma névoa e que a gente fica tateando o que aconteceu e o que a gente consegue entender como realidade, a gente não consegue ser mais claro. O futuro não é uma seta que ele aponta e ele tem um destino fixo e que a gente consegue ver. Ele é uma névoa que a gente vai tateando e tentando descobrir se existe algum tipo de horizonte. Outros questionamentos que a gente vai ter também são as questões que a gente tem até mesmo da identidade do que existe das nossas personagens e também de questões sociais. Se a gente tem por um ponto a questão da identidade por fatores econômicos, também temos por fatores culturais e também é mesmo até mesmo que a gente vai ter na questão social. A gente vai ter isso feito de várias formas. A gente tem desde o questionamento de como a gente tem como identidade, de ser reconhecido pela família como também um membro participante, temos também a questão da problemática que a gente vai ter, do afastamento de pessoas da família e da representação que a gente vai ter, até mesmo de culturas como a cultura libanesa e a cultura também que é nativa autóctone, dos povos originários que temos na cidade de Manaus, até mesmo até a gente conseguir perceber outros fatores que a gente vai ter, como também a gente ter essa rejeição por parte da família, dessa rejeição que a gente vai ter até mesmo por identificações que a gente vai encontrar mesmo na casa. Uma outra coisa que a gente vai perceber também que talvez não é muito claro para muitas pessoas que vão ler um romance é a questão de como que a gente vai ter essa narração sendo propulsionada para frente. Muitas das vezes a gente esquece que uma boa história, ela não é realmente o que acontece como final, não é o final que vai ter, mas é como ela é contada. A gente vai ter situações paradoxais ao longo dessa obra que vão propulsionar essa questão do que a gente tem da história. A gente vai perceber que uma das coisas que mais chama a atenção é que o narrador, ele existe, mas em nenhum momento a gente tem muitas informações muito claras do que esse narrador, ele representa nessa família. Então a gente vai perceber que vão ter muitas situações, como por exemplo, não somente de onde saiu esse narrador, mas o que vai acontecer com essa família. E relacionando-se também com essa questão da gente ter da identidade e também da gente ter dessa mudança social, temos a questão da fatalidade. A gente sabe que muitas vezes a gente já teve no passado essa questão que temos da morte e o medo da morte, mas temos essa questão também da fatalidade, do esquecimento, como se a gente fosse mais uma pessoa nesse grande ciclo do universo. A gente precisa perceber que isso vai assolando pessoas de formas diferentes. Se temos por um lado uma família que conseguiu ter uma ascensão social econômica e tem um passado glorioso e que hoje em dia não tem mais, a gente tem também outras pessoas que convivem na cidade de Manaus que sempre viveram nessa miséria e nunca fez diferença esse boom econômico. Então a gente vai perceber que a questão de ser lembrado, de lembrar-se do esquecimento e da identidade pode variar muito da perspectiva das pessoas do que a gente tem e também, inclusive, do que a gente vai ter até mesmo de épocas e cidades diferentes. E uma outra grande dúvida que é quantos cartazes e quantos pôsteres é saudável você ter dentro do seu quarto, do Kawan Raymond, até você ter uma intervenção da sua família. E eu sei que tudo isso pode ficar muito confuso de tudo que eu estou falando a respeito da obra, então é por isso que eu vou deixar também aqui embaixo do vídeo um link para você poder conseguir ter os detalhes também dessa obra, para você poder conseguir baixar e você não se perder com nenhuma das informações do que eu estou passando. E eu sei que tudo isso pode ficar muito confuso de tudo que eu estou falando a respeito da obra, então é por isso que eu vou deixar também aqui embaixo do vídeo um link para você poder conseguir ter os detalhes também dessa obra, para você poder conseguir baixar e você não se perder com nenhuma das informações do que eu estou passando. Ou, inclusive, se for mais fácil para você também, tem esse código QR que também vai te direcionar também para você poder conseguir ter essas anotações do que eu estou falando. O livro não vai ser separado por muitos capítulos, a gente tem uma numeração de 12 capítulos, a gente tem um livro que ele é sim um pouquinho extenso, não em grandes quantidades, mas, por exemplo, eu tenho justamente uma das versões da obra que tem 171 páginas, mas que a gente vai perceber que ao longo do que você vai lendo, você vai conseguindo com uma grande tranquilidade ler dentro de uma semana. O que eu vou fazer aqui é que existem algumas partes dos capítulos, então ele vai ter uma separação entre os parágrafos, alguma pontuação que vai separar essas partes entre os capítulos, que eu vou nomear como partes, então vai ter a divisão entre os capítulos e as partes também. E a título de curiosidade, o número 12 é um número muito emblemático do que a gente tem da questão da perfeição. Se vocês forem perceber, a gente tem a divisão de 12, como, por exemplo, a questão do que a gente tem das horas em relação ao dia, e que a gente pode perceber que a gente tem como uma questão de uma jornada. Para quem gosta dessas coisas, por exemplo, como o tarot e numerologia, existe um jogo chamado que é justamente a composição do tarot, que é o jogo do louco, que você coloque dentro de 12 cartas, para você poder ter uma história de uma situação, para que você justamente perceba em qual do começo que você está. Se você está próximo do começo da história, se você já está no meio ou se você está no final. Então esse número como 12, ele é tido realmente como um número de perfeição e também de um trajeto. Se você for perceber, muitas vezes do que a gente tem até mesmo de canções e até mesmo de histórias, como, por exemplo, de versos, de sonetos, a gente tem como, por exemplo, os versos alexandrinos, que eles têm justamente 12 sílabas poéticas. O número 12 aparece com muita frequência com essa questão do que a gente tem de começo até o fim. Por exemplo, também a gente tem das casas de signos de zodíaco. O livro começa com uma das partes que a gente tem com um trecho de um poema que a gente tem do Carlos Drummond de Andrade chamado Liquidação. Eu vou ler aqui para vocês poderem ver. A casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado sua vista do mundo, seus imponderáveis. Então eu acho que aqui a gente consegue abrir essa questão de que o Carlos Drummond de Andrade, ele vai ter como uma das grandes questões à vista do que a gente tem do ordinário e dessa exclusão do que a gente vai ter, de como a gente tem esses futuros projetados para uma grande inovação do que você poderia ser, como você poderia ser um grande herói, para a gente poder perceber que, às vezes, temos histórias que elas realmente são insignificantes ou personagens que elas estão fadadas a justamente não terem essa evolução. Aqui a gente pode perceber que, mesmo que está se falando da casa, a gente já tem uma previsão, uma premonição de que a casa, nessa obra, ela é um fator muito importante. Temos que lembrar ainda que existe o fator do título, se chamar dois irmãos. Então, apesar da gente ter essa imagem dos dois irmãos, existe também o espaço da casa, que é muito importante, que já é premonizado com esse tipo de poema. No prólogo, que é justamente o começo da nossa obra, a gente vai ter que, dentro dessa obra, a gente vai perceber que a gente já tem o começo com o nosso narrador, que depois a gente vai ter a sua identificação pelo nome. Ele está falando de que Zana já está falecendo. Ele tem, justamente, um certo receio de estar próximo dela e que, inclusive, essa senhora, que já está com uma idade muito avançada, ela está muito debilitada e continua falando árabe, uma vez que ela tem origem do Líbano, perguntando se os seus filhos já fizeram as pazes ainda ou não. Isso ainda perguntando com muita vontade e também com o desespero de uma pessoa que está perto de morrer. E só para a gente poder perceber um pouquinho do drama do que a gente já tem já no prólogo, eu vou ler o primeiro parágrafo que vai ter, justamente, como inicial e que vai inaugurar, logo após o prólogo, a leitura. Tem muita gente que pula o prólogo e já vai para a leitura, então eu quero que vocês vejam como que começa. Zana teve de deixar tudo. O bairro portuário de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que, para ela, era quase tão vital quanto a Bíblos de sua infância. A pequena cidade no Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empenheirados até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivado por mais de meio século. Aqui a gente já tem um anúncio de uma das grandes coisas que vai ter, como eu já falei também da temática, que é a questão de se passar o tempo e também do que a gente tem como essa questão de origem. Aí a gente vai ver muitas das vezes que mesmo que a gente tenha como ou visualmente, ou até mesmo como voz, ou até mesmo como as mudanças geográficas, vamos perceber que há um embate entre o que é antigo e o que é moderno. Perceba que os dois, eles têm uma visão que pode ser modificada várias vezes. Enquanto por um lado a gente tem o antigo, que ele é dado como também a questão de tradição, a questão também de inútil, ou também de que você está sendo deixado para trás. Temos também a questão do moderno, que ele é destrutivo, opressor, ou também que ele dá a ideia de uma sensação fresca de algo novo. A gente sempre vai perceber que essa questão entre o que é antigo e o que é novo, os dois assombram sempre a questão dessa leitura que a gente tem nessa obra. Parece que a gente não consegue ir para nenhum dos dois lugares. Se a gente vai para um lado, a gente está fadado a ser esquecido e justamente obliterado. Se a gente vai para o outro, nós estamos fadados a justamente perdermos as nossas origens e ser engolidos também por essa opressão do futuro. No capítulo 1, na parte 1, a gente vai ter que justamente a gente vai ter a apresentação de um dos irmãos gêmeos, que a gente vai ter inclusive os dois gêmeos de tanto de voz quanto de porte físico e também de aspectos visuais. por isso que até acertaram no Cauã e Reimund sendo os dois personagens dos irmãos para poder justamente ter essa visão de que os dois são idênticos. A gente vai ter que um dos primeiros gêmeos é o Iacub. Ele vai retornar aos 18 anos, sendo que ele viajou aos 13 anos para o Líbano e por lá ficou por 5 anos. O que vai acontecer é que o seu pai, Halim, vai buscá-lo até o aeroporto. O que vai acontecer é que existe um certo receio por parte do Halim uma vez que ele passou por muito tempo nessa questão de viver-se no Líbano. Existem muitos costumes que são diferentes do que a gente vai ter tanto da cultura que vai ser dos povos árabes para os povos que vão ser justamente americanizados ou europeizados. A gente vai ter algumas questões como por exemplo de comer com a mão ou fazer xixi em qualquer lugar ou inclusive de como que se veste. Ele vai ter muito medo do filho porque ele retornou e está com esses costumes viciados, obviamente, e que ele tem quase como uma visão de que o Iacubi agora ele não é mais o filho que ele tinha. Ele é como se fosse um aldeão ou uma pessoa que ficou para trás no tempo. A gente vai ter então ele ensinando para ele todas essas questões do que tem que se viver e como tem que se comportar e um problema também até de comunicação porque Iacubi ele não consegue falar nem árabe muito bem e nem português muito bem e ele fica se confundindo muitas vezes com como se comunicar. Então depois ele viaja com muita dificuldade até porque o Iacubi ele tem muito enjoo e chegando no aeroporto Zana que é uma mulher que tem muita influência não somente por ela ser a mulher do Halim mas também porque ela tem justamente esse mandato na cidade de Manaus paga uma propina para o pessoal do aeroporto e vai abraçar o filho que justamente por graça dela foi enviado para o Líbano para poder viajar e deixou o outro irmão que é Omar que é justamente o filho protegido. Enquanto na parte 1 a gente vai ter esse retorno do filho pródigo a gente vai ter também que passando-se dessa questão do que a gente vai ter ao qual o Iacubi ele justamente saiu e suas últimas memórias foram de um carnaval que ele comemorou e teve uma briga com o irmão a gente vai ter que na parte 2 o Iacubi ele se reencontra com a sua irmã chamada Rania e que inclusive ele não encontra o seu irmão Omar na casa e que tem justamente o preceito de que eles vão se encontrar depois para o jantar. Há uma reunião com a família todos eles ficam muito felizes pelo retorno do Iacubi mas quando Omar chega na casa e justamente lembrando que os dois agora estão com 18 anos eles vão ter justamente um choque porque a mãe recepcionou Omar como se ele fosse o filho que estava ausente. Tem justamente um embate entre a família e também uma visão entre os dois irmãos meio que se entram olhando como se não se conhecesse mas também a gente tem a citação do próprio Iacubi dizendo que tudo melhora depois de uma guerra. Na parte 3 do capítulo 1 a gente tem que ainda se mostra que o Iacubi não consegue se comunicar muito bem porque faltavam-se palavras do português para ele e que a gente percebe que uma das únicas diferenças que entre tem o Omar que é o filho protegido e o Iacubi que é o filho rejeitado é uma cicatriz que tem na sua parte esquerda a qual é contada por justamente Domingas que era a pessoa que também o Iacubi estava procurando na parte 2 e que vai ser justamente explicado que em um dos costumes que tinham das crianças justamente na época que ainda Iacubi morava em Manaus era de ir até a sessão de cinema para poder aproveitar da família que tinha mais dinheiro para poder assistir um filme. Numa das noites que existiam justamente que eles estavam indo até lá a gente tem que o Omar estava com graças com justamente uma menina que depois vai aparecer com o nome de Lívia que é uma das filhas inclusive desse reinoso que tem a questão da sala de cinema e que ele estava tentando conseguir conquistar e que quando começou o cinema e depois teve que parar o cinema e ligar as luzes perceberam que quem estava beijando a Lívia não era o Omar era justamente o Iacubi nisso o Omar possesso de ciúmes estourou uma garrafa e cortou a cara dele já a Zana foi culpar ela sendo a mãe que protege o Omar culpou o próprio pai Halim falando que esse comportamento violento era culpa dele e exigiu justamente que o filho fosse para o Líbano para que eles justamente se afastassem e que a violência não fosse para dentro da casa na parte 4 temos uma narração muito boa da questão da moradia que a gente tem dos dois irmãos e da casa se a gente vai ter por uma dinâmica que a gente pode perceber até mesmo de como existe o comportamento desses filhos e também da família a gente vai perceber que no primeiro andar que a gente vai ter como andar mais alto nós vamos ter o quarto dos pais tanto de Zana quanto de Halim que vai ter justamente esse quarto maior nesse mesmo andar nós vamos ter os quartos dos gêmeos que são separados porém os dois possuem a mesma mobília como se fosse uma tentativa de fazer com que os dois tivessem as mesmas coisas apesar dos gêmeos terem comportamentos completamente diferentes uma vez que o Yacoube ele tinha ele estudava muita questão da gramática do português e também ele tinha com muita facilidade a questão da matemática isso inclusive vai ajudar com que ele passe na escola politécnica de São Paulo a qual também como uma forma muito engraçada de se escrever ele até mesmo ele confundia muitas letras P com a letra B inclusive ele explica depois pro pai dele que ele passou em primeiro lugar babai então é uma coisinha meio fofinha então a gente vai ter que depois mesmo o Halin ele não se importa muito com isso porque ele é um homem de vida simples e que ele quer pouca coisa ele gosta de jogar xadrez ele gosta de comer peixe ele gosta de beber e conversar com as pessoas mas ele não entende muito essa questão do que é passar em uma escola politécnica isso é uma coisa muito distante até mesmo da nossa realidade muitas vezes que a gente tem essa questão do que se passar em uma universidade que significa muita gente não significa nada porque o que a gente conhece são poucas palavras essas palavras são um homem até mesmo que um ruído então a gente tem que por um lado nós temos um filho que ele está tentando estudar bastante passou na escola politécnica de São Paulo e inclusive que ele tem essa dificuldade com português mas está tentando justamente se desvincular dessa questão do que ele se perdeu com a vida do Líbano nós temos um outro filho que ele cai sempre na gandaia e não gosta muito de estudar o Omar ele sempre tinha uma mania de voltar bêbado para casa e ser auxiliado pela Domingas a gente vai ter então o primeiro andar com os gêmeos o segundo andar que inclusive que a gente for pensar é na verdade a gente vai ter o cobertura então vamos pensar que a gente vai ter o que eu estou contando do o primeiro andar é o mais de cima depois o segundo depois o terra o primeiro andar então pai e mãe e os gêmeos o andar do meio a gente vai ter a Rânia é um quarto sempre fechado que muitas vezes não tem o acesso de ninguém a gente sabe que ela está ali mas fica naquele intermédio de que ninguém tem esse acesso no térreo já nessa questão onde tem a cozinha e a sala nós temos no fundo da casa o quarto de Domingas que é a serviçal da casa que inclusive ela tem essas origens que tem que no próprio livro eu digito como indígena porque ela tem essa raiz dos povos originários da Amazônia e também o do narrador que inclusive depois a gente vai saber de mais detalhes dele na parte 5 nós temos a continuação de que enquanto a gente tem um dos gêmeos passando na escola politécnica a gente tem que o Omar ele vai justamente ser expulso do mesmo colégio de padres ao qual a gente tinha o estudo que tinha justamente dos dois filhos e que o Omar ele vai ser expulso então desse colégio de padres porque ele chutou justamente um dos padres e que também havia uma certa ouviu um certo ciúmes por parte do Omar porque um dos professores gostava muito do Iacub então o que vai acontecer é que ele vai começar a estudar num colégio chamado Agred Aya que é inclusive apelidado como galinheiro dos vândalos a gente depois também descobre que o próprio narrador estudou também nessa escola e ganhou o diploma também por incrível que pareça quando a gente vai ter a discussão dessa expulsão por parte do Omar a mãe vai defender ele com abre aspas Bolislau errou que é justamente o professor filho só quis provar que é homem que há que mal há nisso então pelo amor de Deus se você tiver na minha aula na minha escola por favor não tente provar que você é homem eu não quero levar esse tipo de violência apesar da gente ter uma troca de informações quando a gente chegar na parte 6 do capítulo 1 a gente tem que o próprio Iacub no Natal de 1949 ele vai ter uma recusa do presente que ele tinha ganhado de Natal que era uma bicicleta e um pouco de dinheiro e ele pede para poder ganhar uma farra de espadachim para poder desfilar o que vai acontecer é que isso acontece um ano antes de sua ida para a grande cidade de São Paulo e que inclusive ele deixa ao narrador também alguns livros que ele estudava para poder ficar para ele a gente vai perceber depois que toda essa questão do estudo e dos livros e o que representa Iacub vai mudar um pouquinho depois mais para frente sobre a questão do que ele tem a gente também vai perceber que nessa tentativa de ele ir para São Paulo a mãe vai tentando negar e deixar que ele vá para lá só que a surpresa veio tão rápida e a notícia veio tão depressa que ela mal conseguiu fazer com que ela controlasse a situação para poder negar que o filho conseguisse ir e quando ele vai desfilar ele tem como o próprio livro narra com um ar de filho único que não era inclusive a gente vai saber também que justamente o Boleslaw que era o padre que foi agredido pelo irmão mais novo é uma pessoa que vai aconselhar o próprio Iacub a sair dali porque se ele continuasse ali em Manaus ele seria derrotado pela província e devorado pelo irmão e na parte 7 que vai ser a parte final do capítulo 1 a gente vai ter que vai ter a glorificação de Iacub então a gente tem que ele vai passar na escola politécnica mas a gente ainda tem a explicação dele sendo formado no colégio de padres com duas medalhas claro que a gente vai ter os ciúmes por parte de Omar que ele tem essa coisa de apesar dele ser o filho protegido a gente vai ver que muitas das vezes a gente tem essa questão de que há um problema dessa super proteção a qual ele não tem como desassociar essa questão de que se não há foco nele não é bom então a gente tem esse problema também dessa questão patológica e social e também de comportamental do que a gente tem por parte do Omar então nessa noite a gente tem que justamente tem esse jantar glorificando-se a questão do Iacub e também de que ele iria se mudar para a cidade de São Paulo até mesmo por depois da questão da escola politécnica só que dessa vez o que acontece é que o Omar ele vai sair de novo para poder beber só que dessa vez ele não é acordado pelas mulheres porque ele sempre tinha a mania de que as mulheres a Domingas a Rânia e a Zana iam dar água para ele iam dar comida para ele e nessa noite só tinham olhos para o filho que era viajante e na mesma noite apareceu a Lívia aquela menina lá daquela questão do cinema que inclusive é o motivo da cicatriz e que o Iacub vai para cima dela com a maior das boas intenções inclusive com a maior das boas intenções se é que você me entende um adolescente de 18 anos e aí o Omar fica penha da vida de ciúmes e vê justamente o seu irmão marcado pela mulher que ele ainda amava e a Domingas fica vendo meio que daquele jeito de que não está sentindo muito bem de ver a Lívia naquela casa então para a gente poder entender um pouco mais essa situação que a gente viu no capítulo 1 sobre como a gente tem realmente essa diferença entre o comportamento e o tratamento dos dois irmãos a gente vai ver aqui um trecho que a gente tem da parte do capítulo 1 conversavam em volta da mesa sobre isso os anos da guerra os acampamentos miseráveis nos subúrbios de Manaus onde se amontoavam em seringueiros Jacob calado prestava atenção tamborilava na madeira assentindo com a cabeça feliz por entender as palavras as frases as histórias contadas pela mãe pelo pai uma e outra observação de Rânia Jacob entendia as palavras assentasse a melodia da língua tudo parecia ressurgir ele bebia comia e escutava atento entregava-se a reconciliação com a família mas certas palavras em português lhe faltavam e sentiu a falta quando os vizinhos vieram vê-lo Jacob foi beijado por Sultana por Talib e suas duas filhas por Estelita e Reynoso Estelita e Reynoso alguém disse que ele era mais altivo que o irmão Zana discordou nada disso são iguais são gêmeos tem o mesmo corpo e o mesmo coração ele sorriu e dessa vez a hesitação da fala o esquecimento da língua e o receio de dizer masneira foram providenciais desembrulhou os presentes viu as roupas vistosas o cinturão de couro a carteira com as iniciais prateadas manuseou a carteira e enfiou no bolso da calça que Halini comprara no rio então já aqui a gente já começa a perceber que mesmo que a gente não tenha de forma direta existe sim um certo desgosto por parte de Jacob com relação das comparações que tem pelo irmão porque a gente pode perceber aqui dessa parte do que foi providencial ele justamente hesitar em falar e não falar a gente vai perceber que ao longo desse livro a gente tem essa questão da preferência do filho e que infelizmente agora a gente só tem uma das questões que a gente tem que é o início da jornada dessa história ou seja a gente não tem muitas informações de porque que essa comparação ela seria desmedida além do fato da preferência e muito menos de como que a mãe vai tratando essa família toda então por enquanto a gente tem algumas coisas como a verossimilhança e a relação que uma pessoa poderia ter numa história com dois irmãos eu costumo geralmente chamar essa história de uma história que te pega pra refém por quê? porque você pode se relacionar muito facilmente com esse tipo de história de uma família que não se dá muito bem com alguns membros dela e tem uma preferência porque é fácil de você identificar esse tipo de história então é por isso que ela te pega como refém porque não tem como você não conseguir se relacionar porque ou você se relaciona muito bem ou você não se relaciona de nenhuma forma então ou você é refém ou você não é não tem um meio termo pra você poder criando um sentimento e aí você começa a sentir mal com a pessoa eu por exemplo me relaciono completamente com esse tipo de história então é por isso que pra mim esse tipo de história me pega como refém e me faz sentir muito emocionado mesmo na parte 1 do capítulo 2 a gente vai ter uma narração que na verdade vai se voltar para o passado o que que a gente tem nessa história muitas das informações ainda que não foram apresentadas nessa parte vão ter que o que a gente tem de narração ela é passada do Halim que é o pai justamente dos gêmeos para o narrador por isso que a gente tem esse acesso a essas memórias lembre-se sempre que esse livro ele traz justamente esse questionamento das memórias e também do que que a gente tem dessa organização porque ela não se baseia simplesmente no que a gente tem como narrador que ele está vendo o que está acontecendo temos uma mistura de tanto que ele ouviu das histórias como também do que que ele vai conseguir participar então a gente tem essa dualidade temporal vamos ter um retorno para 1914 o qual a gente vai ter essa explicação do restaurante Biblos que vai ser inclusive o local que Zana trabalhava antigamente com o seu pai que se chama Galib então a gente vai ter que inclusive o Halim ele tenta ele se apaixona perdidamente pela Zana e tenta conquistar ela ele vai tentar comprar um chapéu e na verdade um amigo dele chamado Abbas vai falar não cara compra um gasal um gasal é uma tapeçaria que tem justamente que coloca-se um poema e ele até explica porque o chapéu você podia comprar outro mas os gasais eles justamente eles passam desse tecido são palavras que ele vai escrevendo de um poema que justamente mesmo que não tivesse a tapeçaria continuaria para a história e aí em um dos dias ele tenta deixar o gasal por lá para que ele fosse lido só que o que acontece é que ela não lê e aí justamente ele vai ficar ele vai até o restaurante ele lê o gasal para justamente a Zana que fica apavorada e se esconde atrás do pai e no final das contas eles acabam se casando inclusive na foto do casamento tinha um Halim beijando a Zana e a Zana de olhos abertos assustada com tanta voracidade só que nessa voracidade a gente também tem que a própria Zana tem também essa questão de que ela era também um demônio na cama e o que vai acontecer depois dessa história ainda mesmo desse capítulo se explica que o Galib ele ainda vai ficar muito velhinho e ele queria voltar para o Líbano o que acontece é que depois de duas cartas que ele foi e a própria Zana e nem mesmo o Halim que foram também para o Líbano recebe uma carta de que Galib tinha morrido o que acontece é que a dor ela é muito forte dessa situação e porque você não tinha um corpo então o corpo ficou no Líbano a Zana fica toda triste se agarra as roupas do pai pedindo para que tivesse três filhos e o Halim com uma paciência de joa com uma paciência porque sabe aquela coisa é aquele casal moderno é aquela pessoa que surta e a outra pessoa falando calma meu amor então o Halim ele fala que não tinha mais como se desapegar que tem que se desapegar das coisas do passado porque as coisas do passado são vazias e a vida dele inteira sempre foi de nunca guardar dinheiro foi de sempre fazer o que? agradar a mulher e depois jogar xadrez e comer bem então isso que ele sempre tinha e mesmo com toda essa dor que a Zana sentiu com o pai morrendo e nunca podendo ter visto o corpo sendo enterrado e inclusive pedindo os filhos mandou o Iacub viajar sozinho e ir para o Líbano mesmo que soubesse que talvez ele nem pudesse voltar vivo porque na época tinha justamente uma questão de uma guerra na própria região que ele foi morar e agora para a gente poder ver um pouquinho desse retorno ao passado dessas origens que a gente tem no capítulo 2 a gente vai ler o último parágrafo que tem justamente nesse capítulo para a gente poder perceber como que a gente tem essa narração da parte do nosso narrador vemos aqui Então a gente percebe que a estratégia de narração por meio do que a gente tem do narrador ele vai como realmente um narrador que ele participa dessa diégese do mundo ao qual a gente tem como narrador homodiegético que a gente vê como narrador testemunha mas eu acho que na verdade muito mais que o narrador testemunha que está ali vendo a história acontecer ele também é um narrador que ele ouve as histórias então a gente percebe que mesmo que a gente tenha algumas classificações de tipos de narrador eu acho que inclusive esse narrador isso aí a gente tem como até o direito da palavra que eu acho que na verdade eu gostaria mais que você utilizasse como uma forma de menos que você colocasse isso como uma forma técnica mas que você entendesse melhor a história é um narrador bisbilhoteiro porque a gente percebe que nessa história em alguns momentos que a gente tem da história esse tipo de informação que ele recebe ele vai variando então se no começo do livro a gente tem como ele sabendo da história por parte do Halim que vai contando para ele a gente tem por outras partes que também ele vai se esgueirando pelas paredes ele vai vendo o que está acontecendo ele conta a fofoca para uma pessoa então a gente tem que tanto dessa história a gente tem porque ele conhece a história porque ele é um para-raio de fofoca mas também porque ele vai até atrás dessa fofoca também para poder relatar lógico que aqui a gente está recebendo um dos tipos de versões que é a gente vai ter que ao longo da história ele vai recebendo alguns trechos e algumas partes do que ele vai inserindo dessa narrativa para que possa fazer sentido do nosso ponto de vista se entrega nessa história de forma cronológica para poder fazer sentido mas logicamente ele vai ter algumas partes que ele mesmo é a pessoa que está ali vendo o que está acontecendo mudando de capítulo para o capítulo 3 que a gente vai ter inclusive a primeira parte a gente vai ter que o Iacubi finalmente se mudou para a cidade de São Paulo então a gente vai sair dessa parte que a gente estava conversando na questão de quando a gente tinha justamente o relacionamento entre a Zana e o Halim para poder agora a gente voltar para o presente da história a gente vai ter que ele vai mudar para São Paulo ele conta de como que a cidade ela é fria e também que ele tem nessa solidão e os pais ficam morrendo de pena dessa situação mas o que acontece é que a gente precisa perceber que essa mudança que a gente vai ter violenta ela é justamente para poder conseguir tentar uma compensação do que ele viveu no Líbano então ele tem justamente essas mágoas de ter ido mudar para o Líbano aos 13 anos sozinho por uma questão que não era nem culpa dele e que foi justamente um capricho da parte de Zana então a gente vai ter que ele vai escrevendo as cartas explicando a situação os pais não conhecem muito bem o título eles não conseguem mas eles dão parabéns inclusive mandam dinheiro para ele mesmo que ele já tinha pedido antes que não mandassem só que dessa vez era para poder conseguir celebrar que ele tinha o título mesmo assim na outra carta ele enviou o dinheiro de volta falando obrigado mas eu não preciso do dinheiro toda vez que recebiam uma carta era sempre uma celebração e faziam uma festança para poder justamente comemorar e lógico que o Omar também dava essa ideia falando que podiam celebrar e beber e comer em homenagem ao Iacubi que estava morando em São Paulo só que não sabiam muito bem se era uma questão de que ou estava se comunicando muito mal ou estava se ligando mais para a questão da matemática mas as cartas vinham cada vez com menos palavras na parte 2 do capítulo 3 a gente tem que apesar de toda situação que vai se levando da questão do que a gente tem de que esse filho que ele é idolatrado em São Paulo e que justamente Zana esquece que mandou ele para o Líbano a gente tem a situação de que cada vez mais a gente vai recebendo essas fotos do que aparece do Iacubi para esse narrador a gente tem o grande porém que a gente tem esse afastamento se por um lado nós temos fotos de justamente um dos filhos com tanto sucesso por um lado a gente tinha um filho muito presente que era a questão do Omar a gente vai ter essa reclamação e essa narração de que o Halim era um pai muito calmo muito persistente inclusive que ele sempre fazia os agrados da mãe a qual nunca ele quis ter filho inclusive que ele falava que ele não prosperava no comércio porque ele dava muito tempo para as coisas de amor e a gente vai ter essa questão também que inclusive ele fala que depois que os filhos chegaram teve esse grande problema porque ele nunca quis ter os filhos e quando justamente o Omar nasceu ele estava quase beirando a morte o que fez a mãe ficar muito apegada a ele tanto é que a questão do Jacob e da Rania foi se dado para justamente com quando Domingas foi morar com eles e que inclusive sempre ficava sonhando com a liberdade que deixava para depois que ela justamente era a servente da casa a gente vai ter que a situação entre as duas é sempre uma relação que ela é meio confusa culturalmente do que a gente vai falar porque por um lado nós temos justamente esse conflito entre duas culturas diferentes uma de uma indígena e uma de uma e uma de uma libanesa que as duas se conectam entre a religiosidade que as duas rezam muito e fica tudo bem depois temos também que uma das reclamações que faz inclusive explicar por que que o pai vai dormir justamente no restaurante é que um dos dias ele viu Omar dormindo com Zana e acordou a casa inteira falando que onde já se viu o filho dormindo na mesma cama inclusive ele falou que tinha que ensinar o Omar sobre não fazer isso e fazer com que os dois fizessem sexo na frente deles a qual a Zana dando risada na cara dele falou assim então tá bom então a gente vai anunciar um quarto filho então o que que acontecia é que quando pra justamente eles conseguirem se conectar pelo corpo eles faziam justamente na região do restaurante que tinham um outro andarzinho pros dois então pra gente ver um pouquinho mais dessa diferença do que a gente vai ter entre o filho que está em São Paulo e também dessa vida em Manaus agora a gente vai ler um trechinho do capítulo 3 sobre justamente falando sobre as cartas do Iacubi pra família as cartas rareavam e as notícias de São Paulo pareciam sinais de outro mundo o pouco que ele revelava não justificava o barulho que se fazia em casa um bilhete com palavras vagas podia originar um festejo Zana aderiu a comemoração que no início era mensal e depois foi rareando de modo que as poucas linhas enviadas por Iacubi passavam por Manaus como um cometa de brilho pálido os acenos intermitentes da metrópole o dia a dia na Pensão Veneza os cinemas a São João os passeios de bonde o burburinho do viaduto do chá e os sisudos mestres engravatados venenados por Iacubi na primeira foto que enviou trajava paletó e gravata e tinha um arpuzudo que lembrava o espadachim do desfile da independência então a gente vai começar a perceber que existe um conflito entre o que a gente tem do que seria o futuro e o que seria o passado a gente percebe que aqui a gente tem que já no capítulo 1 já se mostra essa questão do que a gente tem desse passado que se tem com o sofrimento dessa família que teve que se mudar as pressas do Líbano para mudar para São Paulo e que teve que fazer a vida em Manaus e que conseguiu uma certa posição social econômica com muita tranquilidade mas que nunca mais teve as mesmas vantagens de subir e ter uma ascensão como tinha antigamente no boom da borracha da Amazônia aí a gente vai perceber também que nesse começo está tendo também um desenvolvimento tecnológico da cidade de São Paulo e que entra como conflito porque se por um lado nós temos uma população que nunca mudou sua vida que tem justamente dessa família dos seringueiros da família também de imigrantes e também inclusive da família até mesmo de nativos indígenas como é o caso da Domingas a gente tem por um outro lado uma população que está enxergando apenas o futuro de modo desenfreado e o qual que ele vê como a questão do futuro como a destruição e a aniquilação do passado total a gente vai perceber isso um pouco mais para outros capítulos na frente na parte 1 que temos do capítulo 4 a gente vai ter que uma das grandes coisas que vai assustar o narrador é porque ele não conhece muito de si mesmo a gente tem até mesmo que a questão do seu próprio nome ele é guardado para uns capítulos mais para frente do que a gente vai poder identificar do próprio narrador mas a questão do que vamos ter também de que em um sábado a gente vai ter o pedido de Domingas para que pudesse viajar a cidade a Zana acha isso muito estranho mas fala bom, contanto que você chegue cedo não tem problema nenhum e nesse mesmo dia ela acorda muito empolgada faz café inclusive quando eles vão pegar uma balsa ela começa a nomear o nome dos pássaros que estão ao longo do rio lembrando que justamente ela tem essa informação da questão do pai a qual a gente tem essa questão da cultura histórica dessa cultura histórica que a gente tem desse povo originário desse povo indígena e a gente vai ter que uma das coisas que vai acontecer é que quando ela vai chegando cada vez mais perto da vila do que ela está querendo visitar ela começa a justamente se sentir retraída e falando que precisa voltar tem justamente uma tempestade eles ficam ensopados o barco cai quase que eles vão acabar morrendo e aí eles voltam para casa totalmente exaustos e antes mesmo de conseguir dormir o narrador ainda ouve da Domingas perguntando se ele gostava do Iacubi só que ele não ouviu mais nada a partir daí eles ganham quartos separados porque justamente a gente tem que a nomeação de que o próprio narrador já estava grande demais para poder conseguir fazer com que dividisse em um mesmo quarto e que tem um fascínio cada vez maior por parte do narrador das sessões de cinema e do Rio também a gente tem também essa questão de que a Domingas nunca mais foi viajar para a cidade e aí na parte 2 do capítulo 4 a gente vai ter essa situação que explica de como que a gente tem tantas informações por parte da família sendo que a gente tem esse narrador que ele viaja entre esses mundos que não parece que ele faz parte da família temos a informação de que quando a gente vai falar o próprio narrador ele explica que ele sempre tinha a permissão de passear pela casa apesar dele ser filho de Domingas e não ser justamente um dos funcionários ou até mesmo um dos criados de Zana ele faz tudo para ela ele vai buscar as coisas ele traz as fofocas ele faz os serviços porque justamente ele tem esse posicionamento dessa pessoa que justamente historicamente está servindo também a essa família mas também essa questão dessa perpetuação social lógico que Domingas falava que ele não era funcionário mas tinha essa questão de que se ele não fosse o que ele seria ele também ganhava em troca essa questão dessas histórias e também ele era muito bom em bisbilhotar então é por isso que a gente vai ter muitas das informações do que está acontecendo com uma câmera só que a gente precisa perceber que essa câmera que a gente está gravando na verdade é uma pessoa então é por isso que é interessante a gente perceber que quando a gente tem esses detalhes dessas cenas como por exemplo depois que vai aparecer muita cena de sexo o que a gente tem é na verdade a imagem de um garoto vendo essas cenas não é só uma câmera que a gente tem a noção de tipo ó está acontecendo então é meio é meio creepy a gente pensar nisso que a gente tem uma criança um adolescente que fica bisbilhotando pela casa a gente também tem essa questão de que o próprio narrador ele vai falar que ele é apaixonado pela Zarya que inclusive é uma das meninas que passa na casa que inclusive também tem o seu pai que fica falando que o rei da Bélgica passou por ali a gente tem essa questão desse remoto passado glorioso e que hoje em dia não é mais assim e temos também esse ódio que é nutrido por parte do narrador então o narrador ele fica descontente com essa situação de que tem do comportamento entre o Omar e justamente Zana e a mãe e a Rania porque toda vez ele chega bêbado ele tem que ser alimentado pela família e do jeito que ele quer ser alimentado também e sem contar que ele muitas vezes maltrata as mulheres também de formas verbais e sendo que ele continua repetindo isso então a gente tem esse sentimento de desgosto e repugnância por parte do narrador com o Omar já no ano de 1956 que a gente vai ter nessa questão da parte 3 do capítulo 4 a gente tem que Jacube cada vez mais continuou conquistando sucessos então ele vai continuando genial e que inclusive há uma promessa de que o Omar iria para São Paulo para meio que fosse como se seguisse esse sucesso e que talvez a cidade pudesse trazer esses novos ares para o irmão só que a ideia não é nem um pouco boa para o próprio Jacube o que a gente vai ter depois inclusive é que uma das cenas que vai acontecer que é muito problemática é que o Omar ele invade a casa e ele destrói a casa inteira enquanto ainda está bêbado e aí ele vai dormir com uma mulher e vai dormir pelado na sua própria cama o Halen ele chega ele fica possesso ele dá uma bofetada no filho que estava fingindo dormir e inclusive algema ele no andar de baixo ainda pelado e aí ele some por dois dias e aí as mulheres ficam chorando ficam apavoradas e aí continuam alimentando ele até que depois ele aparece inclusive o próprio narrador se deleita com essa situação falando até mesmo que toda valentia é vulnerável a gente precisa perceber que apesar de a gente ter essa coisa de que ele não queria que acontecesse algo de ruim com o Omar a gente tem que essa questão de que já que a situação está acontecendo vou aproveitar ela e no capítulo 4 ainda a gente vai ter na parte 4 que a gente vai ter a questão da explicação sobre a Rania então a gente teve mais uma vez a explicação de que ela é uma menina reclusa que justamente não sai muito do quarto e que sempre teve uma beleza muito notável só que ela sempre iludia a mãe o que a gente vai ter também algumas outras notícias por parte do Yacoube que ele se casou e nem sequer deu o nome da noiva o nome da noiva e da mulher casada então é por isso que inclusive ele dá isso como um dos motivos que o Omar não poderia morar na casa dele e que ele se recusava totalmente com ele indo para São Paulo a gente vai ter também essa explicação de que Rania ela é uma menina recusa muito bonita e que inclusive pedia pra trabalhar no restaurante e na oficina do pai coisa que nunca veio do Omar então a gente vai ter essa diferença dessa Rania que ela queria vender sabia que era bonita e também inclusive que tinha pessoas que eram apaixonadas por elas e a mãe sempre tentava trazer pretendentes a única vez que ela se arrumava com muita veemência e com muita vontade era o aniversário que ela tinha que trazia sempre um pretendente ficava dançando 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 e aí ela depois abraçava o irmão caçula quando ele aparecia pra justamente deixar o pretendente de boca aberta com aquela situação tem algumas partes muito pesadas dessa parte 4 como por exemplo se a gente vê aqui que o caçula ele sabia que a Rania sempre caia nas suas deixas e a gente não sabe se é porquê a fisionomia dela é porque ela gostava muito do Yacoube ou porque ela era apaixonada também pelo Omar ou os dois mas a gente tem coisas como por exemplo ela tinha que sorrindo cinicamente para a irmã sorria fazia-lhe cócegas nos quadris nas nádegas uma das mãos tateava-lhe o vão das pernas tá então assim isso acontecia na obra então assim essas questões que a gente tem desses abusos acontecem e aí a gente percebe que a questão de um abuso sexual ele acontece mais a questão de pessoas dentro da família e aí a gente vê que tipo a gente vai construindo essa persona e da percepção também por parte do narrador dessas ações que ele vê do próprio Omar fazendo então a gente constrói essa visão desse irmão que é repugnante pelas ações que a gente vai percebendo do que a gente tem como o próprio narrador contando em um dos episódios do que acontece que vai ser inclusive o que vai decidir que o Omar vai mudar para São Paulo é o chamado episódio da mulher prateada então a gente tem essa menina que ela aparece na festa da Zana com um vestido prateado que chama a atenção de todo mundo e tira a atenção da Rania inclusive a mãe que fica possessa também e tenta se comportar porque na casa ela era a própria Rainha ela tinha esse poder e aí a gente vai ter inclusive também essa questão de que no final da noite ela vai justamente pegar a menina pelo braço falar algumas palavras e ela sai de lá possessa depois descobrem que ela faz parte de um grupo de dançarinas e a própria Zana dá dinheiro para o narrador e fala para ela se afastar do filho o filho chega com muita raiva depois de algumas noites tentando procurar porque a menina sumiu da cidade e aí o pai fala que ele iria para São Paulo e o filho vai viajar para São Paulo mesmo que não quisesse a Zana ainda tenta abortar a viagem tenta falar para poder esperar alguns dias e o Halim não deixa ele vai viajar para São Paulo e a mãe fica falando que são apenas alguns meses nesse meio período o narrador ele está no curso que está do colégio dos vândalos inclusive ele passa ele termina o próprio curso que o Omar não terminou e ele vê pelo colégio e não somente pelas gravuras mostrando que ele estava por lá mas também por pessoas histórias e ex-namoradas do Omar o Iacub no que ele está passeando ainda em São Paulo que ele mora por lá ele está passando por perto do bairro da Liberdade e ele lembra-se dos primeiros meses que ele estava morando por lá que inclusive ele mesmo cita que o desamparo engrandece a pessoa e ele fica meio com remorso e vai tentar visitar o colégio que inclusive o próprio Omar está matriculado e perguntar sobre ele os professores para o espanto dele falam que ele é uma pessoa muito participativa e que inclusive ele era muito bom só que desde os feriados que tinha ele nunca mais apareceu o irmão acha estranho vai até o apartamento que ele estava morando e inclusive descobre que ele não estava lá e por fim ele só descobre que tinha um mapa para os Estados Unidos e depois de algumas semanas começou a receber cartões postais que eram justamente dos Estados Unidos para a gente poder perceber um pouco mais dessa parte do que a gente tem do capítulo 4 que a gente vai ter inclusive de um dos episódios que acontece com a parte da decisão da família para que Omar fosse para São Paulo aí tem justamente dessa parte do que o pai Halim ele vai dar uma surra no Omar então vamos perceber aqui o valentão o notívago o conquistador de putas está telado sobre o tapete o caçula não se levantou o pai o acorrentou na maçaneta do cofre de aço sentou-se uns minutos no sofá cinzento tomou fôlego e saiu de casa sumiu por dois dias Zana não pôde interferir não teve tempo de socorrer o filho ela esbravejou gritou sentiu-se mal ao ver o filho acorrentado apoiado ao cofre enferrujado a face esbofeteada em alto relevo no meu íntimo aquele tabef soava como parte de uma vingança então a gente percebe que existe realmente uma coisa do choque do que a gente poderia dizer como é a questão do nosso comportamento dos nossos costumes culturais a gente percebe aqui que a gente tem uma coisa do o pai que bate nos filhos o pai que foge o filho que ele tem justamente esses costumes de vagabundear mas o que a gente tem realmente é uma família que tem origem libanesa então o que a gente consegue apontar aqui será que é porque no Líbano também havia esse costume e a gente traz esse costume como algo que continua se repetindo no Brasil ou esses costumes foram adquiridos e eles se tornaram mais brasileiros do que libaneses a gente tem também essa questão da proteção familiar e também dessa questão do olhar a violência do espetáculo da violência por parte do narrador como um prazer perceba que mesmo que a gente tem essa coisa de que o próprio narrador ele tenta justamente se distanciar dos dois irmãos dos dois gêmeos a gente percebe que não dá pra deixar de ter um pequeno prazer com essa sensação que ele tem com esse tabef que soa como parte de uma vingança a gente tem aqui o narrador já dizendo que ele não tem esse apreço por esse irmão que traz sempre os problemas e principalmente esse desconforto pra tantas pessoas que ele gosta na casa como é o caso do Halim como é o caso também inclusive da Zana e como é o caso também de Rania e até mesmo do mais importante que é o de Domingas que é o fato de sua mãe na parte 1 do capítulo 5 nós finalmente temos a primeira viagem de retorno do Iacubi para a cidade de Manaus então a gente tem a reclamação por parte da mãe que não trouxe a Nora inclusive da Domingas que ela fica muito revoltada por não ter nem falado que era Lívia que era aquela menina que trouxe a cicatriz e a briga entre os dois irmãos que era a esposa do próprio Iacubi na cidade de São Paulo ela escolheu ficar lá inclusive não é explicado muito bem porque que ela ficou mas a gente tem justamente essa visita e que ele tem justamente esse problema porque a mãe fazia de tudo para que os filhos não se encontrassem para que não tivesse esse problema e que ela ficava sempre dando essas indiretas de que ela sonhava como os dois irmãos poderiam se dar tão bem o Iacubi sempre tentava desviar desse assunto e falando outras coisas como por exemplo uma das coisas que ele mais se incomodava era a falta de inovação do pai o pai ele nunca justamente tinha novas atualizações no seu comércio e ele falava que a própria cidade de Manaus estava atrasada no tempo inclusive o narrador começa a perceber essas pequenas questões de comportamento o qual ele tem uma repulsa da família e ele tem um interesse pelo novo então a gente começa a perceber que a gente tem essa questão de que o afastamento do próprio irmão traz uma imagem muito perfeita e idealizada do que ele realmente é do que a gente tem esse contraste do que ele é uma pessoa e do que ele realmente não é então a gente tem esse problema porque apesar da gente ver o Omar com suas ações e ele ser julgado por elas a gente tem que por contraponto parece que o outro irmão ele é extremamente perfeito só que a gente vai perceber que a maldade ela chega de formas diferentes vamos ver também que em um jantar o próprio Talib que ele é uma das pessoas que visita frequentemente a casa que ele é apaixonado pela Rania inclusive a Rania que fica extremamente ao narração do narrador que ela fica extremamente sensual perto do irmão que inclusive recebe carinhos dele quando está no colo dele e que os dois se trancaram no quarto no meio da tarde e só saíram de lá pela noite pesado então assim a gente tem também que essa pergunta que surge do Talib que ele fala assim ah você não tem saudade do Líbano? inclusive o Yaku pergunta que Líbano? ele fala assim ah o Líbano do seu coração ele fala assim eu não morei no Líbano porque ele tem justamente esse problema de que quando ele se mudou para lá ele perdeu toda essa vida que ele tinha no Brasil e não somente ele teve que compensar como agora ele está tendo que compensar por morar em São Paulo por não somente ele ter voltado como um aldeão cheio de costumes e uma viagem que ele não queria fazer a qual ele também tem essa repulsa que ele fala diretamente com a parte da família então o próprio narrador ele fica em conflito porque não só Domingas queria ver tanto esse Yakube mas também tem essa questão do que ele consegue ver então ele tem esse misto de que a vontade de ver ele fica pela repulsa do que ele pode ter de reação no último dia que tem justamente ele vai conversar com o pai no bar ele volta depois e viaja de volta para São Paulo deixando o pessoal em Manaus inclusive a mãe chorando e na parte 2 do capítulo 5 eu acho que é uma das partes mais pesadas do que tem de gatilho do que a gente tem dessas relações que a gente tem de família a gente vai ter que se explica o que acontece nessa noite de domingo a qual faz com que justamente o pai vai jantar com o Yakube bebendo um bar e finalmente a gente tem a explicação do que acontece com essa viagem do Omar para a questão dos Estados Unidos o que vai acontecer é que o Omar ele consegue justamente seduzir a empregada do Yakube a qual ele invade o apartamento e ele descobre por ali que ele tinha se casado com a Lívia todas as fotos de casamento ele desenha e ele começa a escrever e ele rouba justamente a quantidade de 820 dólares do que ele tinha guardado e também o passaporte dele a gente precisa lembrar que o passaporte ele tem a questão da foto e os dois são gêmeos idênticos então não tinha nem como falar que não era ele e ele vai para os Estados Unidos e os pais não tinham desconfiado porque que o filho havia voltado sabendo falar espanhol e sabendo falar inglês e aí ele justamente Yakube fica possesso pedindo para que ele fosse reembolsado pelo dinheiro e o pai falando para ele se acalmar que depois que essas coisas acontecem e tinha que perdoar e o Yakube falando que ele era justamente um harame lembrando-se que a gente tem essa questão dessa expressão de harame que é ladrão que nada mais possesso do que você querer xingar na sua língua materna então se o cara estava xingando é porque estava realmente possesso e a questão eu acho que não era nem a questão do dinheiro mas era a questão de toda essa honra porque ele queria que houvesse justiça e aí eu acho que uma das cenas mais pesadas do que acontece desse livro é que ele queria essa justiça ele queria que algo acontecesse com o Omar que ele fosse punido e aí enquanto está se contando essa história o próprio Halin ele vai falar para o narrador uma das frases que mais me chocaram do livro que é parece que o diabo torce para que uma mãe escolha um filho que nessa situação a gente tem muito claro qual que é o filho preferido e a gente tem depois então que o Halin ele ouviu tudo e falou que ele ia resolver aquilo e como que ele resolveu ele justamente foi para casa com o Orquídeas ficou pelado na rede e chamou a mulher e fez sexo na parte 3 do capítulo 5 a gente tem essa questão dessa modernização e também dos acenos que a gente tem da cidade de São Paulo se modernizando a gente precisa lembrar que nessa época que a gente tem desse contexto histórico ele vai se passar desde o que a gente tem nessa parte da imigração libanesa que vai se passar também para o início de modernização e industrialização de São Paulo e chega também nessa questão do que temos do começo da ditadura militar na região do Brasil temos também essa questão de que a gente fala que a parte que o Iacubo ele aparece como um pequeno anjo e um pequeno deus porque apesar de seis anos depois de Omar ter fugido para essa questão dos Estados Unidos o Iacubo ele havia feito algumas anotações de tudo ele não tinha feito apenas comentários mas ele anotou também de tudo que ele conseguia ver não somente da loja mas também da casa ele reformou tudo sem que a própria família pudesse dizer não porque as pessoas tinham vindo de São Paulo já com tudo pronto e mesmo que faltasse energia na casa tudo era novo inclusive o que tinha com apenas a única coisa que ficou velha era o quarto de Omar que se recusava a receber qualquer coisa do irmão a gente vai ter que inclusive o Omar continuar com péssimos costumes como por exemplo de pegar dinheiro da loja a qual a mãe recolocava o dinheiro e depois pegava um pouco de dinheiro e dava para o Omar que ficava se aprontando para poder ir para a noite beber e ficar com outras mulheres então a mãe preferia ver ele com várias mulheres do que ficar com apenas uma e saber o nome estar na casa na parte 4 do capítulo 5 a gente vai ter que então mesmo depois do que a gente tem da Rania ela já se preparando com uma nova e moderna loja a gente vai ter que existe o problema de que o Omar ele está se engraçando com uma nova mulher e que a gente vai ter inclusive a chamada de Paulo Mulato a gente vai ter esse episódio com o qual o próprio Omar começa a se barbear ele começa a se ajeitar inclusive ele começa a encantar a Rania e as outras meninas ele começa a participar só que a mãe justamente começa a perceber que ele está justamente se engraçando com coisas criminosas inclusive ela vai saber que ele vai estar participando do contrabando com a participação de um outro inglês e a gente vai ter então depois que o Omar ele fica justamente revoltado com essa questão desse posicionamento da mãe que estava tentando como tinha contratado um detetive e depois descobriu o que estava acontecendo o filho some da casa e o Halim ele estava se deliciando que o filho não estava mais lá só que a mulher não queria saber de mais nada queria o filho de volta e o próprio Halim como obedecendo e sabendo que não iria ser mais amado até que o filho voltasse para casa foi atrás dele procurar onde que ele estava então para a gente poder ver mais bater o comportamento por parte do pai em relação com os filhos de tentar resolver toda essa situação a gente vai ver aqui uma parte do capítulo 5 que tem justamente do próprio Halim falando por parte do narrador o que aconteceu quando a gente tem essa discussão entre o Yacoube e ele no restaurante pois bem deixei o Yacoube terminar estava alterado nunca tinha visto meu filho assim depois do desabafo ele foi murchando virou o mururé fora d'água então eu disse está bem vou dar um jeito nisso pensou eu que ia sair atrás do irmão dele ou que eu ia contar tudo para a Zana e levantei voltei para casa enchi de orquídeas os vasos do quarto armei a rede e gritei o nome da minha mulher filhos por Deus eu tinha que esquecer todas essas porcarias os 820 dólares o passaporte a gravata as camisas e a droga de Louisiana Zana entrou no quarto e me viu nu na rede me viu e entendeu declamei umas palavras do Abbas era a senha então a gente percebe aqui que existe muito essa questão quando a gente fala do lugar e da representação do que cada um deles significa mesmo que a gente tenha essa história a gente vê que alguns objetos eles têm um significado maior do que eles representam como por exemplo a questão das flores e também do recitar o Abbas como essa conexão que se tem entre o Líbano e também da região da Amazônia que eles estão morando temos também até mesmo a identificação de cultura como por exemplo do Mururu é seco do Mururu é seco que ele fala que ele sai para poder fazer uma comparação e uma metáfora em relação ao filho temos também a questão da Louisiana que representa toda essa questão da imparcialidade não somente da imparcialidade do filho das consequências do futuro mas da inconsequência dessa tomada de atitudes e percebemos também que essa questão dos 820 dólares era uma das coisas que mais incomodou o caso do Iacubi porque não era a questão do dinheiro que ele guardou ao longo de um ano mas era essa questão de que o irmão estava passando uma linha que não era somente de se aproveitar da situação dos pais mas que agora ele tinha se aproveitado da situação do próprio irmão e da questão do passaporte também então a gente vê que esse passaporte de 120 dólares eles significam ao mesmo tempo uma tomada de quebrar uma barreira de respeito que havia entre os irmãos de não se intervir mas também que ele representa ao mesmo tempo o sucesso do Iacubi na cidade de São Paulo então ao mesmo tempo que um símbolo significa uma coisa a gente tem que os símbolos significam às vezes duas coisas ao mesmo tempo então se a gente tem que ao mesmo tempo que o próprio Halim ele está chamando a mulher para poder fazer a gente tem que de um lado ele representa uma conexão com aquela mulher do passado que ele amava que ainda vai com ele na cama mas também que ele representa uma questão de tentar esquecer esse presente tanto mutuado com os filhos então é tentar lembrar e deslembrar dos filhos ao mesmo tempo o passaporte que significa justamente essa inconsequência do irmão mais novo e o sucesso do irmão mais velho essa questão de Louisiana do irmão viajar que a cidade significa ao mesmo tempo o pequeno sucesso do Omar mas também a preocupação dos pais que estavam em Manaus e não sabiam do que estava acontecendo na parte 1 do capítulo 6 a gente vai ter inclusive a questão do que a gente tem da comparação entre o ralinho de agora que estava ficando velho e um ralinho do passado do qual a gente tinha justamente a história de um dia que aconteceu que ele foi o nascimento do próprio narrador a gente tem que havia um boato justamente de por Domingas estar morando na casa deles e que ele estava se engraçando como uma indígena o que a gente vai ter é que justamente ele fica extremamente ofendido e chama justamente esse cara para poder brigar e aparece até de coisa muito engraçada que o cara que foi chamada para brigar ele apareceu 3 horas antes e o ralinho apareceu meia hora depois ele chega com uma corrente de aço e o outro estava com uma navalha e ele acaba com o cara ele acaba com o cara e depois de ele voltar para casa sem camiseta cheio de marca de navalha aparece justamente a Zana tentando apartar o Yakub do Omar e o pai girando a corrente de aço chamando os dois para poder brigar e a Zana vai perguntar para ele poxa mas é verdade essa história de que você está se engraçando com indígenas e o ralinho extremamente com uma paciência de Jó pergunta você acha mesmo que eu ia estar cheio de marca de navalha por causa disso quem me deram tivesse um monte de curumim perto de mim na parte 2 do capítulo 6 a gente tem esse retorno então essa procura sobre o Omar e a gente tem essa questão de que justamente a gente descobre de onde vem todo esse sucesso então esse serviço que o Omar falou que ele tinha ganhado e essa mudança de postura vai se mostrar que esse conversível que ele comprou na verdade eram partes de um carro esse comércio que ele tinha ganhado era justamente um contrabando que ele estava tendo justamente dessa região dos Estados Unidos e que inclusive o inglês que ele conheceu não era inglês em nada ele só tinha justamente essa falácia essa mentira que ele tinha para poder conseguir justamente encantar as pessoas então a gente tem ainda essa pesquisa do Alin tentando encontrar novamente o Omar na parte 3 do capítulo 6 a gente tem uma das partes que corta o meu coração justamente com a parte do Alin que a gente vai ter que inclusive ele está tentando procurar esse pequeno milagre tentando conseguir encontrar o filho a gente tem algumas explicações da Rania continuando com a loja ainda vendendo muito bem fazendo com que justamente ela controlasse as despesas da casa menos sobre o peixe porque ainda conseguiam continuar comendo muito bem a gente tem essa explicação de que tinha justamente uma personagem chamada Adamor que era o famoso Bernard Sapo ele era um vendedor de peixe que inclusive ele tinha muitas informações do que ele tinha ao redor dele e que ele tentava inclusive empurrar os peixes piores para as pessoas poderem comprar só que a Domingas era muito boa para poder identificar o peixe inclusive ficava falando mal da Domingas porque ele queria justamente estava justamente arruinando os negócios mas continuava tratando bem para não perder a clientela a gente tem que infelizmente em uma das caladas da noite quando estava num crepúsculo a gente tem que a Zana ela se veste com a melhor roupa possível e vai sair de graças com o Adamor pela cidade andando por aí tadinho do Halim e a gente vai ter inclusive então que inclusive o Bernard Sapo ele encontra onde estava morando o Omar que ele estava morando entre metade na água e metade na terra ele pescava com os peixes vendia de qualquer jeito a qualquer preço vivia com uma cartomante e inclusive ele só tomava banho quando a cartomante dava banho nele ele estava justamente com uma careca com uma barba grande e inclusive em uma das noites ele chegou bêbado na casa destruiu tudo com uma corrente e até mesmo um espelho ao qual o narrador falava que ele detestava ficar lustrando e aí a raiva passou a Zana abraçou o filho que tinha voltado a casa e pediu pra que justamente as pessoas limpassem a casa ele tinha comprado até um outro espelho pra substituir esse que ele quebrou e que ele limpava com menos zelo falando do narrador que ele ficava muito chateado de ficar limpando esse espelho na parte 4 do capítulo 6 a gente tem de novo essa questão da passagem do tempo a qual a gente tem essa explicação que mesmo que a gente tem dessa questão de que identificaram a Zana passeando com um perna de sapo porque o cheiro dela era inconfundível a gente tem que até mesmo as pessoas não identificam mais o próprio Halim ao qual ele está justamente sendo fadado pelo tempo porque ele é somente apenas uma sombra do que um dia ele já foi se em um passado ele tinha que ele conseguir identificar e conversar com todas as pessoas a gente tem que agora ele só fica ali almoçando e assinando para algumas outras poucas pessoas que conhecem mesmo que a gente tenha essa informação de que a gente sempre tem essa comparação de que as pessoas que sempre trabalharam ali perto com a questão da borracha de ficar subindo e descendo com mercadoria sempre foi esse o destino delas a gente tem esse contraponto de uma pessoa que viveu com muita dificuldade por mudar para o Brasil conseguiu ter uma ascensão e está diminuindo de volta para uma posição a qual ele sempre tentou se afastar ao qual a gente tem até um trecho do livro que nada mais nada menos o Halim era um náufrago agarrado a um tronco longe das margens do rio arrastado pela correnteza para o remanso do fim então a gente tem esse problema que o que é mais triste é uma pessoa que nunca vai poder mudar o que ela é e o que ela foi ou uma pessoa que mudou e tem medo de voltar então para a gente poder perceber desse fantasma desse tronco que se segura nesse passado que não existe mais e que está indo para um fim a gente tem também esse trecho que vai falar um pouco mais do narrador com que ele tem com essa relação do Halim nos últimos anos de vida Halim conviveu com essa paisagem sozinho no pequeno depósito de coisas velhas entregue aos meandros da memória porque sorria e gesticulava ficava sério e tornava a sorrir afirmando ou negando algo indecifrável ou tentando reter uma lembrança que instalava na mente uma cena qualquer que se deslobrava e muitas outras como um filme que começa na metade da história e cujas cenas embaralhadas e confusas pinoteiam no tempo e no espaço então a gente tem já mostrando essa questão do capítulo que eles vão se passando já mais para a metade do livro que a questão do que a gente tem como o Halim a representação que ele tem é uma questão de alguém glorioso do passado que fica vendo essa questão do choque de que ele percebe que quando ele está ali no depósito ele tem esses objetos antigos que ele não consegue mais vender mas também ele não se desapega porque a gente tem que ali a gente vê as pessoas carregando os peixes a gente vê também os filhos dos ex-seringueiros e que fica aquele reclame de que ele não conhece mais todas as pessoas porque as pessoas estão começando a morrer ou saindo dali mas também que fica aquele pensamento será que sempre foi o mesmo para todo mundo que morava em Manaus e aquele boom da borracha que apareceu ali foi só uma passagem e as pessoas continuam vivendo da mesma forma ou será que ele também está começando a virar mais um da história e ele está começando a perceber essas pessoas também porque ali ele está começando a perceber que não adianta nada ter esse sucesso porque alguma hora você também vai descer para essa camada social também do esquecimento então a gente tem essa questão que ele vai começando a lembrar das histórias e olhando para uma pessoa e outra e que agora o lugar de recuo dele tanto social quanto de memória é o depósito que tem justamente onde a Rania está começando a tomar conta e também inclusive de que ali é o único lugar que ele tem sossego tanto dos irmãos quanto da Zana que começa a cada vez mais se afastar dele o capítulo 7 a gente vai ter ele com a primeira parte falando do primeiro semestre do ano de 1964 ao qual é justamente o que a gente vai ter com o primeiro semestre também da ditadura militar no Brasil que a gente vai ter que o próprio Omar ele vai ser encontrado com o seu professor Laval que é um professor de literatura que era conhecido também por inclusive falar muito de literatura e de escrever a gente vai ter que em um dos dias ele vai até a escola esse professor ele escreve um trecho do poema que ele é justamente de um poema chamado Os Cegos de Baudelaire e que inclusive ele saiu sem dizer nada e é esse o problema porque apesar do Omar ele estar justamente vivendo ali e também as meninas gostarem dessa presença o narrador não conseguiu entender o que elas gostavam realmente de ele estar por ali a gente tem que esse mesmo professor ele é violentado ele é assassinado em praça pública com muita violência no próximo dia ainda mesmo na própria praça ele é ele é glorificado e também inclusive ele é chamado pelas outras pessoas que liam os poemas que eram entregues a ele porque ele tinha o costume de sempre escrever um poema pra cada um dos alunos o último a ler foi inclusive o Omar que ficou muito afetado com a morte desse professor na parte 2 que a gente tem do capítulo 7 a gente tem essa explicação mais uma vez da questão do professor Laval que tinha inclusive desse grande problema que tinha desse fantasma do comunismo com essa ameaça da ditadura militar porque ele tinha não somente essa passagem por questões que a gente tinha não somente desses ideais do professor mas também que ele passou por Moscou e trazia esse problema com esse grande alvo apontado na sua cabeça aí a gente tem também que inclusive o próprio narrador ele tem pena por conta do Omar porque ele tá sofrendo tanto com essa morte e pra poder terminar o livro até mesmo com uma minissérie aparece um fantasma na casa que é o fantasma do Jacob aí tem justamente nessa parte que mostra justamente que eu tô ficando velho porque eu sempre achei muito bobo quando o professor falava nossa porque eu li essa parte do livro e eu chorei a gente tem que justamente nessa parte a gente tem um dos grandes problemas que a gente tem na questão da história e também da parte da literatura que são os efeitos que acontecem da ditadura militar a gente tem que uma das grandes choques que a gente vai ter é que o Jacob ele parece estar muito bem confortável com essa ditadura porque não somente ele fala que Manaus está pronto pra poder crescer mas que tem um sentimento de terror e a gente percebe que esse terror que é tão confortável pro Jacob que ficou por ali por algumas semanas que acordava cedo passeava pelos jipes falava com muita glória que ele era oficial e que o problema não é essa questão da patente militar mas essa questão de estar tão acostumado e tão confortável com esse terror fala que justamente a cidade ia melhorar e ia conseguir ter novas coisas inclusive o próprio narrador vai prometer pro narrador que vai levar ele pra poder ver Omar inclusive até mesmo na noite que ele chegou que era esse fantasma que apareceu ele é recebido pela Domingas que abraça ele o próprio Omar ele chega resmungando ele fala qualquer coisa a mãe vai abraçar o Jacob mas quando ouve o outro filho resmungando vai socorrer ele e aí a gente tem que inclusive não se sabia mais que se eles poderiam ver o Jacob de novo e o Halim de uma forma muito triste ele abraça o Jacob e ele fala porque ele não gostava muito de prologar a despedida e o Halim abraça o filho ele prende ele com um abraço e fala que ali era a casa dele então que ele estava em casa e a gente tem essa parte muito terna porque de um personagem que aparece todas as horas sempre reprimindo sentimentos sempre tentando agradar todo mundo a gente vê de como ele se desiste ele tira essa armadura de que ele é muito sério e inclusive foi uma das poucas comunicações que ele teve muito séria que a gente vai ver de uma forma tão íntima dele porque a gente percebe que apesar de a gente estar tendo essa narração por parte do narrador a gente percebe que esse filho bastardo que ele não consegue se identificar porque inclusive nesse próprio capítulo ele vai perguntar se ele era filho do Iacub ao qual ele não vai ter nenhuma resposta só que esse é o problema ele é filho de quem? será que ele é filho de alguém que está ali de outra pessoa? será que ele é filho do Omar? será que ele é filho do Iacub? será que ele é filho da pessoa que faz veemente que está ali a todo momento causando terror? ou esse outro filho que é tão acostumado com um terror que está chegando da modernidade de São Paulo na parte 4 do capítulo 7 a gente tem esse momento de alívio do próprio narrador da parte que a gente vai ter essa identificação por parte do próprio do próprio narrador que ele está finalmente tendo um momento de paz porque cada vez mais o Omar está saudoso e ele também agora começou a cuidar do jardim da casa então a gente vai ter que arranha ela está tentando limpar a casa e ela chama o narrador para poder limpar nisso o narrador começa a dar aquelas encaradas e aí eles dão uma pausa e aí eles na loja e aí a gente tem que justamente a Rania vai confessar que a mãe justamente ela encasquetou com o único homem que ela amava ele nunca descobriu que homem que era e também inclusive a Rania nunca mais chamou ela chamou ele para poder ajudar ela no serviço e aí fica aquela dúvida ao longo de todo esse livro será que era um dos irmãos? e na parte 5 que temos no capítulo 7 temos então uma das questões que a gente vai ter uma despedida que vai mostrando então essa questão da mudança porque não somente a gente vai ter que as filhas do Talib que são a Zahia e a Nata que a gente já viu já nas outras partes elas chegam na casa e veem que o Omar está justamente cuidando da casa pelada do jardim e aí que ele está com uma gonorreia imensa então ele está justamente sofrendo com o seu pênis cheio de pus e que depois ele vai ser tratado com depois a Zahia vai tratar dele a gente vai ter que o Halim continua passeando por aí porque ele percebe que ele está cada vez mais velho inclusive as pessoas em volta dele estão velhas e que a cidade flutuante começa a justamente ser aquele local que ele tinha como tantas boas memórias vai ser completamente destruída para dar lugar a esse novo progresso que a gente tem que vem como de reminiscências e acenos da cidade de São Paulo a gente tem também que inclusive o que vai acontecer é que na noite de Natal de 1968 eles continuaram esperando esse retorno do pai que enquanto viam a cidade a cidade flutuante sendo destruída os moradores chorando por todo aquele local eles esperaram o Halim voltar para poder conseguir jantar só que o Halim ele volta de madrugada no sofá sentado e tentam conversar com ele inclusive a própria Zana tenta conversar com ele falando em árabe só que não consegue nenhum tipo de resposta porque ele não respondeu e estava calado para sempre e vai poder perceber um pouquinho mais essa instalação do medo que a gente tem que vai começando a se originar da questão do que a gente tem no começo da ditadura militar a gente percebe aqui essa parte que a gente tem justamente do capítulo 7 que a gente vai perceber aqui tanto dessa situação como a gente tem que o irmão Yacub ele começa a se tornar uma figura para o narrador de que se por um lado o Omar ele traz uma repulsa pelas ações que ele está começando a ver por um outro lado ele não consegue perceber o como Yacub faz nas sombras outros tipos de coisas que para ele não são nem um pouco válidas e que também são temerosas e de nojo na tarde em que saímos para fotografar edifícios e monumentos da área central nós paramos na praça da matriz e eu me lembrei da missa em memória de Laval a missa proibida enquanto Yacub fotograva e fazia anotações eu percorri os caminhos da praça sentei no banco de pedra e em heredado pelas raízes grossas de um apuizeiro o calor da tarde me deu tontura senti a boca seca os lábios grudados não jorrava água da boca dos anjos de bronze da fonte perto da igreja parei para descansar e admirar os pássaros do aviário percebi que estavam assustados voavam em louquecidos para todo lado mas logo uns unidos de varejeiras me incomodou um som grave monótono que foi aumentando e quando desviei os olhos para a rua fiquei gelado ao ver um jipe apinhado de baionetas pensei em Laval seu corpo sendo espancado e pisoteado no poreto e arrastado até a beira do lago esperei o veículo militar desaparecer mas logo veio outro e mais outro muitos e sons de trovoada os soldados gritavam estavam vivas uma barulheira de vozes e buzinas alarmou a praça da matriz era um comboio de caminhões que vinha da praça general usório e ia na direção da roadway acompanhei com o rabo de olho a trepidação daquele monstro verde na rua de pedras senti um mal estar uma pontada na cabeça e logo uma ânsia de vômito ao perceber a fila de veículos verdes que parecia não ter fim o chão trepidava cada vez mais agora eram sirenes e urros que zuniam na minha cabeça e baionetas que apontavam para a porta da igreja onde os meus colegas do liceu erguiam os braços se atiravam ao chão ou caíam e depois apontavam para Laval que se contorcia num aviário cheio de pássaros mortos a mão direita segurando sua pasta surrada a esquerda tentando agarrar as folhas de papel que queimavam no ar eu quis entrar no aviário mas estava trancado e ainda pude ver Laval bem perto de mim o rosto rasgado de dor e o colarinho cheio de sangue e o olhar triste e a boca aberta incapaz de falar ele desapareceu na noite súbita e eu comecei a gritar por Jacob gritei como um louco e vi minha mãe diante de mim as mãos no meu rosto quente os olhos dela regalados acesos e tensos ali em Jacob estavam atrás dela e me olhavam assustados eu tremei de febre suava estava ensopado quis saber sobre a missa do mestre eles se conversaram minha mãe não saiu de perto de mim foi a única vez que havia noite e dia do meu lado abandonou tudo toda a labuta diária nem subiu para ver o caçula então a gente começa a perceber aqui que a gente já tem aquelas questões que a gente já vai conversando já dessa questão de qual que é o relacionamento que existe entre Domingas e Jacob será que realmente o que a gente tem como o pai do narrador ele vai ser ou o Jacob ou ele vai ser o Omar nunca se realmente explica nessa história o que a gente tem como realmente quem que vai ser o pai da criança nós temos também alguns questionamentos que a gente fala dessa questão de até mesmo como que o próprio o próprio o próprio narrador ele vai começando a se afastar dessa questão de admirar tanto a questão do Jacob porque se por um lado nós temos o Omar que dentro da casa ele é um perigo nós temos que o perigo do Jacob é um perigo que vem de fora da casa do desconhecido de algo que você não consegue controlar que são as questões da história da mudança e da política então a gente tem os dois irmãos como uma fonte de medo que se por um lado um vem por dentro da casa e acaba com a estrutura da casa o outro é o que vem de fora da casa mas ainda assim acaba com a estrutura da casa de outras formas como acabando com o poder econômico o poder de conversação e inclusive a lei e a opressão a gente tem essa confissão na parte 1 do capítulo 8 sobre como a Zana não leu realmente como ela leu os gazais mas fingiu que não tinha lido para poder justamente conquistar o Omar conquistar o Omar não conquistar o Halim e que a gente tem essa questão de como tem toda essa situação de que o próprio Halim como que tem essa percepção da vida por parte do Halim com a Zana vendo essa perspectiva agora e tanto dos gazais como da leitura também que a gente tem essa informação agora e aí tem um outro problema que aparece agora que era o Roshiran que é justamente o indiano que misturava algumas palavras em inglês com português que ele tinha visto um terreno que gostou para poder investir o qual tinha-se justamente uma artimanha entre a família para poder justamente juntar tanto a questão de que quem achou o terreno era o Omar e quem ia fazer a construção era o Jacob e a mãe de novo com esse desejo de juntar os irmãos tentava fazer com que um não soubesse da intervenção do outro do que estava tentando se ajudar nesse tipo de comércio então o Omar que mostrava o terreno e que ele que descobriu o terreno e que ele havia antes desaparecido desse período que o pai havia morrido e voltou com esse indiano a gente tem que a gente faz com que a gente perceba que esse caçula ele continue trabalhando e que inclusive o Jacob ele vai ficar alguns dias em Manaus em um hotel afastado e que ele não fala onde que ele está mas que ele aparece do nada na casa e que a Domingas inclusive implora para que ele saia dali porque se aparecer ia acontecer o pior e o pior acontece que o Omar vai para cima do Jacob e mesmo que o Jacob estivesse mais saudável com uma postura melhor e com o físico melhor o Omar vai para cima dele bate nele acaba com a raça dele e ainda ele destrói outros desenhos e outras vidrarias que estavam dentro da casa na parte 2 do que temos no capítulo 8 a gente tem que o que vai acontecer é que o próprio Jacob ele sai da casa ainda mesmo com tanto de sangue e pedem para o narrador e também para a Domingas para poder mentir do que aconteceu a Zana ela chega na casa ela sente a questão da mentira ele encontra o passaporte perdido do Omar e ele fica justamente tentando e ela fica matutando e pensando o que aconteceu inclusive a explicação dela sobre toda a situação e de tudo o que aconteceu da briga é de que o Jacob estava justamente tramando alguma coisa por trás do Omar que o Roshiran e ele estavam com justamente uma tramóia que ele estava armando um plano nas costas do irmão caçula e aí para a gente poder perceber essas últimas tentativas do que a gente tem da mãe de fazer com que os dois irmãos se conciliassem a gente vê essa parte que tem do capítulo 8 falando justamente de quando a gente vai ter a Zana escrevendo uma carta para o filho mais tarde eu soube do que o Omar desconfiava Zana me pediu que Datilografasse uma carta para Jacob trouxe uma máquina de escrever para o meu quarto e começou a ditar o que tinha em mente falou do amigo de Omar um magnata indiano que pretendia construir um hotel em Manaus os dois filhos podiam trabalhar juntos Jacob faria os cálculos do edifício Omar poderia ajudar um indiano em Manaus ela mesma que já havia conversado com Roshiran pediram-lhe segredos sobre o assunto o seu grande sonho era ver os filhos reconciliados ela só pensava nisso e desde a morte de Halim acordava no meio da noite assustada quem ia entender a falta que Halim lhe fazia a dor que ele deixou não queria morrer vendo os gêmeos se odiarem como dois inimigos não era mãe de Caim e Abel ninguém havia conseguido apaziguá-los nem Halim nem as orações nem mesmo Deus então que Jacob refletisse ele que era instruído cheio de sabedoria ele que tinha realizado grandes feitos na vida que a perdoasse por tê-lo deixado viajar sozinho para o Líbano ela não deixou Omar ir embora pensava que longe dela ele morreria então a gente tem aqui alguns questionamentos do que a gente tem da posição familiar que se por um lado a gente tem muito essa visão da família que é uma visão que sempre tem que se perdoar que sempre está junto a gente tem aqui uma construção de uma família que justamente a gente tem essa forçação de barra essa insistência por parte da mãe de que eles precisam se dar certo a gente percebe que por conta de que a gente tem a infância e a adolescência a qual a gente tem os nervos a flor da pele das emoções que elas vão falando mais alto do que a razão a gente percebe que agora na fase adulta os dois ainda continuam com essa questão de um não gostar do outro mas agora com um perigo da fase adulta se a gente tem a violência da fase adulta e também algumas outras artimanhas que a gente vai ver depois por parte do Iacub a gente percebe que essa insistência essa persistência de um não gostar do outro ainda permanece como vestígios da adolescência então aqui a gente consegue perceber por dois lados a gente consegue perceber um questionamento será que os dois estão brigando porque eles têm realmente razão e continuam com um costume de adolescente ou será que a gente realmente deveria fazer com que os dois deixassem de conversar mesmo que fosse uma birra de adolescente então essa questão que a gente tem do comportamento familiar e de um ter que gostar do outro porque é a família pode ser levado por dois lados birra de adolescente ou realmente uma razão que ela foi se concretizando agora que viraram adultos e na parte 1 do capítulo 9 então esse livro vai ficando cada vez mais triste conforme vai chegando no final a gente tem que a Domingas ela vai piorando de saúde e a própria Zana não somente ela vai deixando de pintar o cabelo que era uma das formas que ela conseguia esconder que ela estava envelhecendo mas também ela começa a mudar a história de que o próprio filho o Omar que havia agredido o Yacub ele não era mais a questão de que ele era o agressor mas ele era o agredido então ele estava começando a culpar o próprio Yacub de toda essa trama pra cima do Omar a gente tem que a Domingas conta a história de o que aconteceu a gente tem esse problema porque narrativamente se falando não se explica muito bem se o que acontece se o próprio narrador ele é filho do Omar ou ele é filho do Yacub mas o que a gente tem é que há um estupro da por parte do Omar por cima de Domingas tanto é que ela narra que ele justamente agarrou ela com uma força de homem falando assim justamente da obra e que aí a gente tem finalmente a abertura e mostra-se o nome do nosso narrador que ele se chama Nael que é justamente o nome do pai do Halim que ele pediu que ele cuidava tanto e falou que ele justamente não ia continuar vivendo ali que ele teria uma vida boa por parte do próprio Halim a gente tem que em uma das outras partes da obra quando a gente tem justamente a visita de Yacub o Yacub fala para o próprio Nael que ele fala que ele não poderia continuar vivendo ali vivendo e fazendo as obrigações do que justamente a Zana pedia e continuando a escrever cartas oficiais para a Rania falando que ele tinha que sair dali a gente tem que a Domingas em um dia pega justamente a rede do Omar que estava armada que era justamente do da questão do Yacub se abraça e justamente fica ali o Nael percebe o Nael que é o nosso narrador ele percebe que a mãe havia falecido a Zana tenta chamar ela uma vez chama de novo vai até o quarto vê que ela está falecida fica de joelhos abraça ela justamente na parte 2 do capítulo 9 o nosso narrador ele tenta escrever sobre a morte da mãe e ele tenta ficar filosofando sobre esperar a morte e o esquecimento que é justamente uma das grandes questões que a gente está vendo ao longo de toda essa obra com os três que a gente está percebendo que é qual que é o limite entre o esquecimento e a morte e ele pede inclusive para a Rania para enterrar no jazigo justamente mostrando dessa questão o qual se tem em Halim e se tem em Domingas dessa questão de duas pessoas que saíram de locais diferentes obrigados violentamente e que acabaram para poder ficar naquela mesma terra para morrer e para a gente poder ver mais um pouquinho da questão do que a gente tem agora desse abandono do que a gente tem do presente para poder a gente começar e um pouco mais para o que a gente está indo para o futuro nós temos então aqui o final da primeira parte do capítulo 9 que a gente vê então aqui o falecimento de Domingas lá fora piavam pássaros e pelo vão da janela eu via galhos envergados e frutas maduras espalhadas no chão sujo do quintal parei de balançar a rede e acarici as mãos calorosas de minha mãe depois a voz de Zana chamando Domingas três quatro gritos que vinham do alto da casa e em seguida um barulho na escada os passos cada vez mais próximos na sala na cozinha o ruído de folhas no quintal os olhos assustados de Zana no rosto de olhos fechados ela chacoalhou a rede e de joelhos abraçou o Domingas então a gente percebe que uma das questões familiares mais comuns é que a gente tem essa questão de quando a gente tem justamente essa pessoa que trabalha na casa e que ao mesmo tempo é considerado como família mas ao mesmo tempo ela não tem tantas liberdades então a gente tem que no Brasil é muito comum essa questão da criação dessa pessoa que faz tanto parte da família do convívio da família que ela se torna também membro da família mas que ela não é direcionada e também inclusive respeitada como tal se a gente tem que ao mesmo tempo a Domingas fazia parte tanto da família e era tão importante para a Zana por que ela sempre ficava num andar de baixo em um quartinho que sempre viveu ali a vida inteira como sendo criada então a gente tem esses problemas a relação familiar brasileira do que a gente quer ter os benefícios de alguém que é da família mas também com as vantagens de você ainda ser aquelas reminiscências que a gente tem de um senhor de escravos que é tratar como se fosse como que o que você está fazendo já é mais do que o suficiente porque você não deve nada a ninguém na parte 1 do capítulo 10 a gente tem essa ainda continuação da parte da mãe que continua esperando o Omar retornar para casa e que inclusive ela está envelhecendo ela inclusive ela cai e ela quebra a cavícula e tem o ponto de que a nossa personagem a Honey ela já tinha mudado para um bangalô e sempre falava que tinha um lugarzinho para que a mãe pudesse morar por ali a gente tem essa continuação dessa história de que a casa ela estava começando a ter um aspecto de abandonada já que a gente tinha já o afastamento de muitos dos personagens a gente tinha apenas a questão do nosso Nael o narrador tínhamos a Zana só que a Honey a gente tinha mudado de casa e os outros personagens o Omar tinha desaparecido e a Kub estava em São Paulo e o Halim já havia falecido a gente descobre outras coisas como por exemplo o nome de Zana que ela vai falando por conta da idade que na verdade o nome dela era Zênia então a gente tem essas informações também outra coisa que acontece é que a gente tem uma parte muito fofinha do Halim porque o Halim ele nunca quis ter filho como a gente já percebeu antes mas o Halim mas justamente a gente tem que uma das informações do que acontece é que a Domingas quando ela engravidou e quando ela teve o filho a Zana perguntou para o Halim se ele ia aguentar mais um filho de ninguém mais um filho que ele tinha justamente aparecido ali e ele era bastardo e ao qual ele abre aspas se aborreceu disse que tu eras alguém filho da casa que o Nael ele era filho da casa gente hashtag Tim Halim o cara é muito foda respeito total e aí a gente tem então que claro que ele fez algumas coisas problemáticas mas assim pra mim o Halim ele é o melhor personagem dessa história a gente tem que inclusive a todo momento a própria Hania queria sair de Manaus com medo da dívida que tinha do Rochiram porque o Rochiram tinha pedido cada vez mais dinheiro e com essa separação entre o Omar e o Yakub a gente tem essa problemática no que a gente vai perceber que uma das questões que ela tem mais medo é que pedir a casa da mãe como dívida a ser paga e inclusive em um dia que uma boca de lobo tinha entupido a água vai subindo e ela chama inclusive o Nael pra poder ajudar e aparece o Rochiram pedindo justamente a casa como forma de pagar a dívida dos gêmeos a qual pra surpresa da família tinha justamente um dos lados que tinha concordado que já era o Yakub e na parte 2 do capítulo 10 como se a gente tivesse uma premonição de volta do que a gente teve do prólogo então é mais ou menos como se a gente tivesse uma visão do que tinha do final pra que a gente tem dessa situação do que a gente tem desse retorno a Zana ia ficando cada vez mais velha ela quebrou o braço a Hania inclusive falou pra poder chamar uma menina que morava no Curtiz pra poder conseguir cuidar da Zana já que tipo já que eles não tinham nem a casa e já que inclusive também tinha que o Nael não tinha que ter essa obrigação só que o Nael continuou cuidando e ela continuava reclamando e esperando o filho que nunca tinha chegado então apesar de que um dos dias encontraram ela justamente no galinheiro da casa e que falou que Daly ela não saia e falou que foi levada com muito custo Daly em um dos dias que ele foi visitar ela no hospital uma das suas únicas palavras que ela conseguiu balbuciar era Nael querido e no capítulo 10 que a gente já tem esse começo dessa vida no Bangalô da Hania a gente vai perceber aqui como que tem esse comportamento da Zana com esse futuro que está chegando para ela também não chamei ninguém Zana não queria estranhos na casa subiu arejou o quarto dela pegou as calças do finado Halim e as pendurou na tipoia eu a vi ajoelhada no meio do quarto de Omar suplicando a Deus que o filho voltasse orando em êxtase de fervor para que Omar não morresse vi o contorno escuro nos olhos embaciados alongados pelas sobrancelhas o sofrimento de tanta saudade de Halim e do caçula diluía a beleza do rosto dela não a ouvi pronunciar o nome de Yacub o filho distante que abraçaram um destino glorioso fora banido de sua fala depois recusou minha ajuda para descer disse que queria ficar sozinha no alpendre que eu não me preocupasse com ela entrei no meu quarto a leitura de um livro me distraiu quando vi o rosto de Rania pela janela percebi que Zana havia sumido vasculhei a casa toda arrombei a porta do quarto e só fui encontrá-la num lugar esquecido do quintal o antigo galinheiro onde Galib engordara as aves do cardápio da Bíblos Zana estava deitada sobre folhas secas o corpo coberto com a roupa de Halim a mão do braço engessado já arrocheada pedi ajuda aos vizinhos para carregá-la na minha rede ela esperneava gritava não quero sair daqui Rania não adianta não vou vender minha casa sou ingrata meu filho vai voltar não parou de esguelar irritada com a mudez da filha furiosa com a única frase que Rania disse com calma a senhora vai se acostumar com a minha casa mãe então a gente tem essa questão de que como que a gente tem essa recusa do que as coisas mudam porque primeiro isso é uma aceitação de que as coisas não vão andar para Zana do jeito que ela gostaria que fosse que é justamente continuar vivendo na casa que conquistou uma imigração forçada e que sofreu tanto mas também do símbolo de que o filho que estava sumido não voltaria àquela casa porque não saberia onde ela estava morando então a gente tem aqui que mesmo que ao longo de todo o livro a gente começa a criar um certo rancor por parte da Zana a gente consegue também entender por esse lado que o comportamento dela vem por toda uma trajetória é por isso que é interessante a gente perceber essa organização do livro para a gente poder perceber não somente como que tem a atitude dos personagens em relação a alguns assuntos mas para poder perceber também que machuca também essa questão desse comportamento de que ela está com essa pirra com essa teimosia de ficar ali e de que o filho iria voltar que ela ainda tinha essas esperanças então é por isso que é bem triste essa questão porque se a gente vê isso só com uma parte de uma vida a gente acha que Zana é uma pessoa terrível mas ao mesmo tempo a gente consegue também ter algumas informações do passado a morte do pai dela que foi muito forte que ela não conseguiu ver todo o sofrimento de conseguir trabalhar no Brasil e conseguir ter algum tipo de dinheiro os filhos que não se dão bem todas as tentativas de conseguir fazer com que os dois se dessem bem inclusive até mesmo o posicionamento de que machuca não somente do irmão Omar que faz um tumulto dentro da casa por parte da família mas o filho Iacubi que também causa um tumulto só que por parte de fora na parte 1 do capítulo 11 a gente tem uma das demonstrações do porquê que a gente tem o outro lado da parte negativa dos dois irmãos então é interessante a gente perceber que apesar de ter essa história como dois irmãos a gente sempre tem essa questão da parte negativa de como que a gente tem dessa perversidade por parte do Omar mas que aqui a gente percebe que a perversidade por parte do Iacubi vem por essa vingança da parte de ser adolescente para poder se mostrar agora a gente percebe que inclusive na história a gente tem a Zana que faleceu e que estava internada e também só conseguiu se comunicar em árabe a gente tem que a casa Rochirã ela vai se crescendo e ela vai ter inclusive uma das partes que o Iacubi pediu para que tivesse justamente um corredorzinho para que o próprio Nael continuasse morando por ali e que a casa Rochirã tinha de tudo tinha da cidade de Brasília tinha da mais modernidade só que o plano dele desde o começo era arruinar a vida do irmão então ele fez corpo delito justamente no hospital e ele tinha comprado um monte de advogado para ir atrás do Omar inclusive uma das únicas coisas que a Rania conseguia fazer era pagar para poder conseguir ter a proteção do Omar só que o dinheiro dela foi esvaziando enquanto o Iacubi continuava acontecendo e ela não conseguia fazer mais nada a não ser só esperar pelo fim e o fim que ia chegar e para a gente poder perceber até mesmo essa questão do que a gente tem que esse desejo do avanço mas que ainda não consegue se desapegar do passado percebemos aqui uma das frases que a gente tem de como tem o projeto da casa no projeto da reforma o arquiteto deixou uma passagem lateral um corredorzinho que conduz aos fundos da casa a área que me coube pequena pulada ao cortiço é este quadrado no quintal sua herança murmurou Rania a gente percebe aqui já na questão do capítulo 11 que é curioso porque a casa está sendo toda atualizada para uma nova casa que inclusive se chama de casa roxirã com as questões que a gente tem dos objetos que vem do passado mas que o próprio Iacubi que em vez de fazer com que a casa se reformasse e desse uma nova reforma para inclusive até mesmo o nosso Nael que é o narrador uma nova situação de vida a gente tem esse apego ao passado então perceba como é curioso e como é dicotômico essa questão do desejo do próprio Iacubi do avanço e do progresso que está vindo como uma das enfermidades que vem de ele estar morando em São Paulo só que ele não consegue se desapegar do passado desse Nael que provavelmente fica sempre flertando na história de ser o pai dele ou não ser mas que ele não consegue se desapegar da destruição completa e também da reforma completa da casa deixando aquele pequeno lugar que era também o que Domingas morava lá que ele tinha tanto apreço então a gente percebe que existe esse paradoxo se por um lado ele quer o avanço por outro lado que é o lado mais íntimo ele também não quer que destrua as poucas coisas que ele lembra do passado na parte 1 que a gente tem no capítulo 12 acontece finalmente o reencontro de Rani com Omar a gente tem que o próprio narrador ele vai contar que a Rani encontrou ele na Praça das Acácias que era justamente o local que a gente tinha que o próprio professor Laval havia falecido então a polícia já estava espantando muitas das pessoas que estavam por ali e a polícia encontra com Omar o Omar reage e ele é preso e espancado a gente tem que a Rani tenta comprar para que justamente consiga ter esse acesso ao irmão ao qual não acontece e não tem muitos benefícios ele só volta como osso e pelanca e que ela escreve para o próprio Yacub falando que inclusive abre aspas a vigância é mais patética do que o perdão e que ameaçou que ia devolver tudo para ele e finalmente o Nael tem um pingo de sensatez nessa noite ele não ia dormir com frio porque ele estava coberto de razão e falou que o lugar dele não era ali e foi a última vez que ele viu a Rania na parte 2 do capítulo 12 a gente tem justamente esse fim dessa família que vai começando a se deteriorar porque a gente tem que o Omar sai às custas dos pequenos dinheiros que a gente tem da Rania e que o Omar ele queria ver a mãe e ele continuava chorando e ele não sabia que a mãe havia falecido a gente tem também que inclusive Yacubi continua escrevendo para o Nael falando que queria continuar se mandando flores para o túmulo de Halim e de Zana e que inclusive ele continuava ele continuava conversando com o Nael sem mencionar o nome justamente de Rania e de Omar e perguntando quando que ele ia visitar coisa que ele ficou justamente deixando de fazer por 20 anos e justamente o próprio Yacubi vai falecer pouco tempo depois a gente tem que inclusive uma das únicas lembranças que a gente vai ter ele vai ter uma foto a qual ele justamente recortou que tinha a face do Yacubi mas tinha também a face da Domingas e que tem como abre aspas não quis ver Omar tão prometido por quê? porque ele queria se afastar dessa perversidade se a gente tinha por um lado um irmão tão perverso que era justamente o que tinha perversidade por um passado que tem essa coisa do Omar que era uma lembrança de tudo que ele não se podia ser a gente tem esse outro irmão perverso que ele se controlava que ele era calmo que ele era paciente que ele era calculista e que justamente queria destruir de dentro pra fora e como a parte 3 do capítulo 12 sendo a última parte e o último capítulo que temos do livro a gente tem que o nosso próprio narrador vai encontrar o Omar sendo que ainda ele morava na casa do Rochirã e que a gente vai ter inclusive ele já sendo como professor até mesmo do colégio dos vândalos a gente vai ter que ele ainda estava guardando algumas cartas que ele tinha algumas obras inéditas que tinha também do professor Lazal e algumas memórias que ele tinha da Zana e que no meio de uma chuva ele vai reconhecer o Omar que apareceu ali na casa ele está justamente no jardim e que inclusive o próprio narrador ele se afasta do jardim porque ele tem como essa parte de que ele tinha essa questão que ele não queria se conectar mais que ele não tinha mais como poder se conectar com esse passado que aí ele não se representava mais e era já um homem de meia-idade o Omar ele estava por ali ele olhou para casa como quem não reconhecia ou como quem não queria reconhecer titubeou algumas palavras e o próprio narrador ficou ali esperando qualquer palavra que fosse pelo perdão ele ficou ali olhando não falou nada e abre aspas para o fim do livro deu as costas e foi embora e para a gente chegar ao final do livro a gente vê aqui no capítulo 12 que a gente tem a parte do último parágrafo para a gente poder ver como que termina a história dos dois irmãos Omar titubeou olhou para mim emudecido assim ficou por um tempo o olhar cortando a chuva e a janela para além de qualquer ângulo ou ponto fixo era um olhar à deriva depois recuou lentamente deu as costas e foi embora então a gente percebe que por meio dessa chuva a gente não consegue realmente identificar como a gente tem esses sentimentos por parte do Omar com toda essa situação da casa a gente percebe que o Omar ele consegue entender com muita clareza que aquilo ali não era mais o que ele tinha de vida que ele também se tornou um fantasma do passado a gente percebe que inclusive ele não tem essa questão de aceitar esse futuro de ir conversar com o Nael e ele simplesmente sai dali ele sai tanto por sentimentos que a gente pode apenas só pensar que a gente pode pensar que ele talvez saiu por ali que ele não aceitaria as novas mudanças mas também que ele aceitou que dali ele não fazia mais parte que mesmo que tivesse o Nael já morando ali naquele mesmo lugar na mesma situação na mesma casinha a casa inteira havia se modificado não havia mais os pais não havia mais o irmão não havia a mãe não havia nem Domingas e nem a irmã morando por ali então como a gente tem esse afastamento do presente que a ele não pertence mais então é isso pessoal espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham gostado lembrando que esse livro é muito extenso tem muitas outras discussões que a gente pode fazer também eu espero que vocês tenham gostado desse livro é um livro que me emocionou bastante pra gente poder fazer a leitura vocês até perceberam inclusive quando eu tenho falado umas partes que eu lembro e inclusive se você tem alguma dúvida algum pedido alguma sugestão ou alguma reclamação escreve aqui nos comentários por gentileza fala comigo eu quero justamente saber pra poder saber o que você achou desse livro o vídeo vai ficando por aqui muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui espero que você tenha um bom dia que você fique bem e a gente se vê num próximo vídeo até mais tchau 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 tchau